Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Oh, glória a Deus! Aleluia, meus amados irmãos! Shalom! Que a paz do Senhor Jesus Cristo venha inundar os nossos corações agora em Cristo Jesus. Estamos diante desse Deus maravilhoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora na unção, na direção do Espírito Santo, com muita fé, com muito amor. Aleluia! A nossa Bíblia está aqui aberta em Colossenses capítulo 1, versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando-lhe em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Isto é que é sabedoria, irmãos. Aplicar todas as energias, toda a sabedoria, toda a força, toda a graça recebida nessa direção. Hoje, a parte 1 do tema, frutificando-lhe em toda boa obra. Sabemos, amados, que fomos salvos por Deus para as boas obras, diz Efésios 2.10. Não somos salvos pelas obras, não. Somos salvos pela graça através da fé. E somos salvos com um propósito. Temos comunhão cada vez mais profunda com Deus. E darmos o bom testemunho diante de pessoas pela graça recebida. Envolvido com a agenda de Deus, com o coração de Deus. Aqui nós vemos pessoas realmente direcionadas pelo Espírito, cheias do Espírito. Têm este posicionamento. Eles sabem que podem cumprir a vontade de Deus. Não são tolos que vivem, segundo o curso deste século, desperdiçando o seu tempo precioso, com futilidades, com coisas que não valem nada. Mas são pessoas que são ricas para com Deus, porque andam com Deus, vivem para Deus e para a glória de Deus, servindo pessoas. Grande sabedoria, irmãos. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Viva uma vida assim e você vai ver o quanto a alegria vai brotar no teu coração. Muitas pessoas estão tristes porque entristece o Espírito Santo. Porque vivem contrário àquilo para o qual foi salvo. Quando o ser humano é egoísta, orgulhoso, mesquinho, ele não encontra alegria e amados. Mas quando ele começa a cumprir a agenda de Deus, a alegria é um efeito inevitável. A alegria do Senhor é a nossa força. Muitas pessoas são salvas e se convertem às obras apenas. Se convertem a cargos na igreja ou caçadas a bênçãos, correndo atrás da bênção. Mas outros sabem que foram salvos para ter comunhão com Deus e boas obras como efeito disto. Isso é gradativo. Aqui nós vemos grandes sabedoria e amados. A pessoa que realmente está buscando conhecimento da palavra, inteligência no temor humilde, no espírito, movendo-se para a obediência prática. A Bíblia diz em Filipenso 3,16, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Há uma vida a ser descortinada, irmãos, e quando começamos a colocar em prática o que sabemos, isso se transforma em sabedoria. Quando descobrimos que em Cristo somos capazes, somos salvos, somos ungidos, corpo de Cristo, autoridade máxima de Deus nessa terra. E quando descobrimos o que somos e começamos a praticar, falar conforme o que somos em Cristo, e que em Cristo é em nós. Isso sim é vida abundante, amados. E se eu comer o melhor dessa terra? É muito bom crer que Deus está com você. É muito bom. Mas o melhor ainda é agir, falar, aleluia. Glória a Deus como quem tem Deus. Não basta crer, é preciso dizer com a sua boca. Não basta dizer com a sua boca, é preciso crer com o seu coração. Marcos 11,23,24, Romanos capítulo 10, versículo 9,10. Crer em Cristo e crer na palavra de Cristo. Crer no chamado de Cristo, na comissão de Cristo, nos recursos da graça. Glória a Deus. Os recursos são tão transbordantes, amados. Nós somos na força do Senhor, na fé do Senhor, no amor do Senhor. Frutificação abundante e dons excelentes que descem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. Sim, meu Deus. Obrigado porque estamos meditando na sua palavra. E o Senhor está aqui, bem aqui agora conosco. Confirmando nos corações, edificando, curando, libertando. E colocando em nossa motivação o que nós ouvimos se transforma em bom ânimo. Se transforma em capacidade e também o efetuar da graça. Em 1 Timóteo 2,10 diz. Mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? Não só as mulheres a mim, amados homens também, crianças. Todos nós somos um corpo em Cristo, numa macho nem fêmea. No corpo de Cristo nós somos chamados com dons. Ele derramou seu dom sobre homens e mulheres, sobre servos e servas, todos cheios do Espírito Santo. Não é, amados? Não há distinção, acepção. Deus quer que tanto os homens como as mulheres sejam ativos, sempre abundantes, né? Transbordantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. É claro que o homem na posição de liderança e a mulher cooperando ali com humildade, mas tendo o mesmo valor, o mesmo dom, a mesma oportunidade. Aqui diz em 1 Timóteo 6,18 que façam o bem, enriqueçam-se em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Amém, queridos? Ouvida sábia, eu sei que o mundo chama isso de loucura, a avareza deste mundo, o orgulho, leva o homem para outro curso, um caminho largo que vai para o inferno. Mas aqui está a sabedoria de Deus e aquele que é de Deus, irmãos, entende e aceita. É claro que para o mundo isso é loucura, mas para mim e para você que estamos ouvindo isso, irmão, ser rico para com Deus. Quantos querem apenas ser prósperos aqui nessa terra e o que adianta? Tudo vai passar, vai enverrujar, né? O que nós levamos daqui, se não a nossa alma e as boas obras, a mim, amados? E as almas que nós pudermos ganhar também, que maravilha! Que façam o bem, enriqueçam-se em boas obras. Aquele homem que queria construir um celeiro, ele era rico para com ele mesmo, vivia para ele. E todo o dinheiro era só para o seu orgulho. Mas aquele outro que vive para o Senhor, ele é rico para com Deus. Por quê? Porque tudo que você fizer nessa terra, irmãos, até um copo de água fria não será esquecido. Está tudo registrado nos livros celestiais, amados. Deus não se esquece, Deus não é ingrato. Você faz para o homem, ele é ingrato às vezes. Você não está esperando nada dos homens, amém, amados? Você faz para o Senhor, servindo como é o Senhor. Mas quando você faz para o Senhor de coração, em Cristo, não para ser salvo ou abençoado, amém, amados? Você faz com gratidão, já em Cristo, depois da cruz, já salvo, já abençoado. Você faz por amor. Ah, para este Deus tão maravilhoso que te salvou. Você é rico para com Deus, traga lardão no céu por tudo, tudo, tudo está registrado no livro das boas obras lá no céu. Amados, em Hebreus 10, 24, diz, E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras, ao amor, aleluia. Amados, vamos nos estimular ao amor, à intercessão, ao perdão. As boas obras, sejam financeiras, sejam atitudes, sejam ajuda. O que você puder fazer com o seu dom, irmãos, seja generoso. Olha, seja transbordantemente generoso, porque isto é o caminho que o mundo ignora, mas é o caminho da sabedoria. Jesus diz em João 13, 35, Nisto o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Não apenas de boca, mas de atitudes e de obras. Amém? Fomos salvos para as boas obras. E o que porta é estar envolvidos em boas obras. Esse pensamento seja um pensamento de boas obras. Essa palavra seja aquela que vai transmitir graça, unção, cura. Porque a boca do sábio é saúde, é livramento, é canal de bênção. Amém, amados? Ou vamos ser gente de Deus. Deus é amor, e todo aquele que ama está nele e conhece a Deus. Jesus diz, aquele que diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Ele andou fazendo o bem, curando os enfermos, consolando os tristes, expulsando demônios, repartindo o pão, ajudando as pessoas a se arrependerem e se converterem, tendo paciência com aqueles que eram resistentes, com misericórdia, com intercessão. E eu e vocês somos chamados a isto. Assim, vamos para as boas obras, irmãos. Vamos para as boas obras, vamos manifestar as boas obras. Essas boas obras que não podem se ocultar, como disse 1 Timóteo 5,25. Por quê? Porque elas são manifestas, a unção transforma tudo de uma forma visível. Isso vai aparecer no visível da vida das pessoas. Amém? Em Tito 3,14 diz que os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Então, nós não somos chamados a serem frutíferos, amados. Margem e semelhança. Domínio, expulsando todo o mal na nossa vida, na vida das pessoas. Claro que debaixo do sangue de Jesus, em temor humilde, arrependido dos seus pecados. Amém? Buscando o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Mas desfazendo as obras do diabo, né? E ajudando as pessoas a se voltarem a Deus de todo o coração. Nós somos chamados a sermos imagem e semelhança, ter domínio e multiplicar-se. Ó, a tua oferta missionária vai fazer a igreja multiplicar, ganhar muitas vidas no planeta Terra. A tua oração, intercessão, bom testemunho, vai fazer com que mais pessoas venham para a igreja. Assim, a multiplicação, a família está crescendo. Mais salvos estão indo para o céu junto conosco, em nome de Jesus. Aleluia!